Oi, estamos aqui, forte, certo? Vamos para a nossa disciplina de ética e cidadania, certo? Mas primeiro vamos para a correção, depois para conteúdo novo, a paz perfeita. Mas vamos com a correção primeiramente, tá? Então, para a página 66 e 67, escolha uma causa pela qual deva lutar pela paz. Existe muita a natureza, a região, terras, racismo. Faça um desenho bem bonito acompanhando-se uma frase, né? A natureza, você desenha uma natureza, né? Árvores, lagos e coloca a frase, cuide bem dela que precisamos, né? A religião, façam desenhos com várias pessoas de tipo de religião, né? E o que vale é a união, é a amizade, né? A terra, né? Vamos proteger a nossa terra de queimadas, de poluição, se for o caso. E o racismo, vamos desenhar aí crianças com escurinhas, lourinhas, né? Pardas. E uma frase de a união merece mais, né? É mais sábio, a sabedoria é maior do que essas causas que devem dar luta, né? Então, se vamos, né? A paz que precisamos dela, tá? Então, cada um desenha o seu com a frase, né? Que você fazer de acordo com o desenho, com a justiça que você fez aí sobre os sistemas da natureza, a religião, terras, racismo. Tá ok? Então, vamos para a segunda. A segunda é realizar uma pesquisa, né? E montar um cartaz. Encontre o personagem da história mundial que lutou pela paz. Certo? Não importa a época. Então, teve vários, né? Teve a Mata Tereza, né? Teve outros, mas o mais conhecido, que acho que todos vocês já ouviram falar, é o Nelson Mandela. Vocês lembram do Nelson Mandela? Então, vocês eram qual? Qual personagem vocês escolheram aí? Quem não fez? Pode ser o Nelson Mandela, né? Qual foi a atitude que ele fez? Uma delas, ele se elevou à frente de opressão para garantir a paz, a liberdade de todos os povos da África, do mundo, certo? Lutou bastante pela essa paz. A paz que também nós lutamos todos nós. Tem muita gente que luta pela paz no mundo, viu? Então, ele... em que época ele viveu? Ele viveu na época de 1990, né? Que ele teve a liberdade dele, que ele foi preso. E viveu em três províncias em que se dividia o país lá onde ele habitava, certo? E ele morreu, né? Ele morreu com 95 anos no ano de 2013. Quem não fez, pode fazer isso aí do Nelson Mandela. Eu tenho certeza que vários alunos fizeram sobre o Nelson Mandela, que ele foi um personagem mundial lutador pela paz, ok? Aqui, a terceira, a pomba, né? Que é um dos símbolos que representam a paz. Vamos ligar aí a pomba do que ela promove. Ser paciente, né? Temos que ter paciência. Matar? Claro que não. Brigar? Também não. Respeitar uns aos outros. Roubar? De jeito nenhum. Conversar? É conversando que a gente se entende. Estar de mau humor? Não. Ser intolerante? Também não. Amar? Amar uns aos outros, né? E ser amigo, né? Ser amigo mesmo. Amigo de verdade. Então, vamos ligar a pomba da paz, né? Que representa a paz por ser paciente, respeitar uns aos outros, conversar, amar, ser amigo, tá certo? Vamos para a quarta questão. Por que o mundo de paz? Por que o mundo de paz? Para você, como é o mundo pacífico? O mundo pacífico é ser calmo, ser tranquilo, ser de paz. Fazer amigos, ajudar sem olhar a quem. Ajudar quem precisa, as pessoas que precisam, né? É se ajudando que a gente é ajudado também. Então, isso é pelo mundo de paz. E mais outras coisas, né? Ser fiel, ser leal, ser companheiro, o casal, a família, né? Pai e mãe com os filhos, tá? Conversar, dialogar. Isso tudo faz com que nós todos temos paz. Tá certo? Agora, vamos para o nosso conteúdo, tá? Novo. Ética e cidadania. A paz perfeita. A paz perfeita nós precisamos. A paz perfeita. Havia um rei que ofereceu um grande prêmio ao artista que fosse capaz de captar numa pintura a paz perfeita. Foram muitos os artistas que tentaram. Vamos novamente? É muito bonita essa história. Preste atenção para entender. A paz perfeita. Havia um rei que ofereceu um grande prêmio ao artista que fosse capaz de captar numa pintura a paz perfeita. Foram muitos artistas que tentaram. O rei observou e admirou todas as pinturas, mas houve apenas duas de que ele realmente gostou e teve que escolher. O rei observou e admirou todas as pinturas, mas houve apenas duas de que ele realmente gostou e teve que escolher. A primeira era um lago muito tranquilo. Esse lago era um espelho perfeito, onde se refletiam umas plácidas montanhas que o rodeavam. Olha aí o bar. A primeira era um lago muito tranquilo. Esse lago era um espelho perfeito, onde se refletiam umas plácidas montanhas que o rodeavam. Sobre elas encontrava-se um céu muito azul, com tenos nuvens brancas. Todos olharam para essa pintura. Pensaram que refletia a paz perfeita. Sobre elas encontrava-se um céu muito azul, com tenos nuvens brancas, com muitas nuvens brancas. Todos os que olharam para essa pintura pensaram que refletia a paz perfeita, porque era tranquila. Parecia ser tranquila. A segunda pintura tinha montanhas, mas essas montanhas eram escabrosas e estavam despidas de vegetação. Escabrosa, meio grosseira, com muitas rochas e sem vegetação. Sobre elas havia o céu tempestuoso, do qual se precipitava o forte aguaceiro, com faíscas e trovões. Montanha abaixo parecia retumbar uma espumosa corrente de água. Tudo isso se revelava nada pacífico. Montanha abaixo parecia retumbar uma espumosa corrente de água. Tudo isso se revelava nada pacífico. Muita corrente, corrente forte de água. Mas, quando o rei observou mais atentamente, reparou que atrás da cascata havia um arbusto crescendo de uma fenda na rocha. Mas, quando o rei observou mais atentamente, reparou que atrás da cascata havia um arbusto crescendo de uma fenda na rocha. Nesse arbusto, encontrava-se um ninho. Ali no meio do ruído da violeta camada de água, estava um passarinho placidamente pousado no seu ninho. Nesse arbusto, encontrava-se um ninho. Ali no meio do ruído da violeta camada de água, a cachoeira forte, a corrente de água que está. Estava um passarinho placidamente pousado no seu ninho. Paz perfeita. Qual peças que foi a pintura ganhadora? Qual das duas? Paz perfeita, que é o que o rei queria. Qual peças que foi a pintura ganhadora? O rei escolheu a segunda. Vixe, a segunda, que era cheia de rochas, sem vegetação. Mas, vamos ver aqui. Sabes por quê? Porque ele explicou. Explicou, rei? Paz não significa estar no lugar sem ruídos, sem problemas, sem trabalho árduo ou sem dor. Então, o rei estava buscando a paz perfeita, não é? Qual peças que foi a pintura ganhadora? O rei escolheu a segunda. Sabes por quê? Explicou o rei. Paz não significa estar no lugar sem ruídos, no lugar tranquilo, sem problemas, sem trabalho árduo, sem trabalho pesado ou sem dor. Paz significa que, apesar de se estar no meio de tudo isso, permanecemos calmos no nosso coração. Certo? A tranquilidade do nosso coração. Paz significa que, apesar de se estar no meio de tudo isso, permanecemos calmos no nosso coração. Este é o verdadeiro significado da paz. Você pode estar na turbulência, carros, ônibus, cachorros latinos, mas se você está em paz consigo, seu coração do bem, você está em paz em qualquer lugar que você esteja. Então, este é o verdadeiro significado da paz. Nós temos que procurar a paz em casa, com a família, com os amigos, com os vizinhos. Temos que buscar a paz, porque nós estamos precisando de paz, o mundo está precisando de paz. Está certo? Reflitam sobre o significado da paz. Então, agora, atividade de casa, do livro, página 69 e 70, sobre a paz. Lindo, né, esse nome? A paz esteja com vocês. Conosco, né, todos nós. Tchau, beijos. Tchau. Tchau, tchau.